E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez vídeo pro Evolution Soc Hoje é a nova série pro canal, essa série que eu tenho certeza que vai explodir no YouTube E eu conto muito com o apoio de vocês, se você tá chegando agora no canal, não conhece esse canal aqui Se inscreve, marca aquele sininho, compartilha o vídeo E você que já é inscrito também, apoia o canal, porque hoje nós vamos começar a saga no maior clube do mundo O clube que está mais rico Um bilionário acabou de comprar o Corinthians por nada menos do que 12 bilhões de reais O equivalente a 4 bilhões de dólares Deixando disponível pra nós investir no clube cerca de 500 mil dólares em jogadores Pra gente buscar tudo que tem direito no mundo do futebol Nós vamos começar agora o nosso modo Monanger, entendeu? Eu vou tá explicando pra vocês como é que vai funcionar Nós vamos investir, vamos tentar repatriar vários jogadores importantes na história do Corinthians Vamos montar nossa seleção e os jogos importantes, finais, semifinais Eu vou estar botando o time em campo, controlando Você é o Monanger do time, técnico, eu não vou jogar Então eu conto com o apoio de vocês pra que essa série bombe e dê muito certo Conto muito com o apoio de toda a torcida corintiana Nosso nome do treinador vai ser Tubarão YT E aqui está a nossa apresentação Nós vamos com tudo, buscar tudo que tem direito Triplice e coroa no Brasil Eu tenho fé E a entrevista coletiva aí Olha que lindo, ó Janeiro de 2018, você assinou a vaga de técnico com Corinthians Vamos com tudo, rapaziada Vamos com tudo que é Corinthians É timão Aqui tem um bando de loucos E vamos em busca das contratações aí Vamos repatriar Eu vou vender jogadores Eu vou fazer uma reformulação total Já que nós somos o time mais rico do mundo Hoje, nós somos um time bilionário Tá aí, ó Tubarão escolhido como o novo técnico do Corinthians Pra montar esse time milionário Nós vamos entrar aqui em gerenciamento Esse aqui é o plano de jogo Eu vou estar mudando o plano de jogo Vou estar colocando três atacantes Que nosso time joga pra frente Mas nós vamos ao que interessa aqui Nós vamos aqui em negociações Olha ali Nós temos 500 milhões de euros Pra poder investir 2 bilhões de reais Se o euro tiver hoje 4 reais Então nós temos aí 2 bilhões Nós temos um salário ali de 111 milhões de dólares Pra poder investir também cerca de 400 e alguma coisa de reais Vamos aqui clicar no nosso time Vamos colocar todos os jogadores que a gente não acha útil Aqui pro time à venda Aqui está a lista de jogadores que eu passei Tipo o gerente de futebol Tentar a contratação de todos eles Nem que seja de empréstimo Nós vamos começar por este aqui Teves Quando Kia Jorabician prometeu Carlito Teves para o Corinthians Ninguém acreditou Torcedores rivais esnobaram e tiraram sarro Dizendo que era impossível contratar o jogador Fazer esse tal feio Pois bem, ele veio E com ele veio a raça, a garra Veio por 20 milhões de dólares A maior contratação da história da equipe sul-americana na época No começo foi meio tímido Mas quando começou a mostrar seu futebol Ninguém o segurou Talvez Teves foi o grande nome do tetracampeonato brasileiro Fazendo gols e decidindo jogos importantes Então nada mais justo do que a gente tentar repatriar ele aqui Nós vamos colocar aqui tudo no máximo Deu 51% aqui Aqui dá para subir aqui Vamos botar 60% E aqui a gente vai buscar tudo aqui 2 anos, 32% Vamos ver se aumentando aqui Não, aí zero Tem que botar aqui E vamos com tudo aqui Que a gente precisa controlar Contratar o Carlito Teves para o Corinthians Beleza, 54% Não será uma tarefa fácil Mas nós vamos tentar contratar ele A próxima contratação é ele Paolo Guerreiro O peruano chegou ao Corinthians Após o título da Libertadores Sob certa desconfiança de todos Brasileirão de 2012 Que foi uma espécie de laboratório do timão para o Mundial Guerreiro agarrou a oportunidade e a vaga de titular No ataque do Corinthians E aí todo mundo soube o que aconteceu Na semifinal contra o Awali Fez de cabeça o gol da vitória Onde levou o Corinthians para a grande final Após a linda cobrança primorosa de Douglas No final contra o Chelsea também foi dele E também de cabeça o gol do bicampeonato mundial Então não podemos deixar de fora ele Paolo Guerreiro Está aí Vamos tentar botar 100% ali para ver se ele vem Só aumentando aqui Ele merece, né? O time está com muita grana E merece 100% aí E vamos tentar contratar o Paulo Guerreiro Agora nós vamos no Marquinhos O zagueiro Marquinhos Que teve passagem pelo Corinthians Nós vamos tentar contratar ele Que está no Paris Saint-Germain Jogando junto com o Thiago Silva Está zero ali As chances de contratar Mas nós vamos subir aqui Vamos deixar com Vamos deixar aqui com um aqui Vamos tentar contratá-lo Porque ele É a cara do Corinthians Eu sei que vai ser muito difícil Mas nós vamos tentar Vamos colocar 32 aqui Vamos ver se aumenta aqui Cai Não tem jeito Cai Vamos ver assim De repente a gente colocar tudo full aqui A gente consegue contratar um com muito dinheiro Nós estamos com muito dinheiro A próxima contratação é dele Paulinho Está aí 100% E agora nós vamos tentar contratar o William Ele mesmo O peludo do Chelsea 66% Não dá para aumentar mais Vamos embora E está aqui O William aceitou a proposta Marquinhos recusou a proposta Nós vamos tentar o Marquinhos O Paulinho aceitou a proposta Carlito Tevez não aceitou Mas nós vamos em busca E o Paolo Guerreiro aceitou a proposta Nós vamos começar aqui Aceitar aqui 7 milhões Não está ruim Está vendo Nós gastamos aí menos 30 milhões E agora nós vamos no Paulinho E nós vamos contratá-lo por 5 milhões E 30 milhões de transferência Salário anual de 5 milhões Tevez não veio E nós vamos no Paolo Guerreiro Que é a nossa esperança ali Salário anual de 3 milhões E 741 E a taxa de transferência De 14 milhões De dólares Apresentação de 3 novos jogadores Está aí Apresentação oficial Do William Assinando o contrato Que top Zera demais Que lindo Isso aí Mandando um sorriso para a câmera Esse time está muito gostoso Está muito top demais Tentamos mais uma vez A contratação Do Tevez Nós vamos no Malco Todo mundo sabe Que o Malco é um excelente jogador 100% ali Olha esse 69% Quem sabe As negociações estão complicadas Nós temos dinheiro Mas tem muitos jogadores Que não querem vir jogar E nós temos aqui Esses 3 jogadores Que nós vamos tentar Mais para frente Para ser as grandes estrelas Um meia Um atacante Que é o Van Dijk Neymar e De Bruyne Vamos tentar a contratação Também do Fabinho A estrela do Liverpool Campeão da Europa Conseguimos 100% Com o jogador E com o Liverpool Nós vamos tentar também A contratação Do goleiro Do Valencia O Neto Opa 100% Com os dois Provavelmente ele deve aceitar Essa proposta Os jogadores que fecharam Marquinho recusou Fabinho aceitou a proposta Vamos contratar o Fabinho Por 7 milhões de dólares anuais E 40 milhões na transferência O Neto também aceitou Vamos ver aqui Vamos aceitar a proposta 6 milhões Com 30 milhões Nós estamos gastando Um dinheiro absurdo Porque o time está rico O Malcom também aceitou A proposta Vamos estar fechando Com ele aqui Com 5 milhões e meio E 27 milhões Que nós vamos ter que pagar Por Barcelona E o Tevez também recusou Nós recebemos várias propostas Para vários jogadores nossos E nós vamos estar analisando E aceitando algumas Vamos tentar contratar Roberto Firmino Já que ele tem Está com 2 2 pontinhos ali De transferência Pode ser uma boa Nós vamos tentar Já está com 100% ali Está bonito Vamos lá Provavelmente ele vai vir Está aí Nós vamos tentar contratar Lionel Messi 100% de negociações lá Com 92% O Corinthians vai fazer Uma loucura Nós vamos tentar também O Cristiano Ronaldo Vamos ver se a gente consegue Chega aqui ó Colocamos ele com 100% 150 milhões aqui E a gente tem que elevar ali Tem que elevar ali ó Ele não quer Só quer 2 anos 2 anos de contrato E vamos colocar Que a gente vai fazer Uma loucura aqui 17% Vamos ver até quanto ele vai Beleza 83% Vamos ver aqui Vai ser loucura Vamos tentar contratar Dedé E Jeromel Dedé e Jeromel Para a gente fazer Um reforço Grande aqui na nossa zaga Aqui 100% No Dedé Vamos ver aqui ó Lionel Messi Aceitou nossa proposta Cristiano Ronaldo Aceitou nossa proposta Lucas Modras Que não aceitou Nós temos aqui também Aguardando o Roberto Firmino Nós temos o Dedé Aguardando Olha nós temos O orçamento de 400 milhões Será que um dia Nós poderemos contar Com o Lionel Messi E Que coisa de louco Lionel Messi E Cristiano Ronaldo No mesmo time Vamos contratar o Dedé Aqui Vamos aceitar a oferta Pelo Dedé Vamos aqui ó 25 milhões Vamos tentar a contratação De Alex Sandro Junto a Juventus Isso aí ó Um lateral esquerdo Para ficar lindo ali Pedro Jeromel Nós já temos o Fagner Na direita 100% Isso está lindo demais A gente precisa fechar aqui Nós vamos fechar aqui Com esses dois jogadores Cara Nós vamos fechar Com esses três jogadores aqui Vamos fechar primeiro Com o Lionel Messi Vamos aceitar Olha isso Que que é isso 155 milhões E o Lionel Messi E o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Já está chegando Na fase final E o Roberto Firmino Nós vamos Gastar todo o nosso orçamento E vamos pessoal Vamos com tudo Vamos ver Se o Alexandre Aceito Pedro Jeromel A gente consegue A gente consegue Montar a maior máquina Do campeonato brasileiro A maior máquina Do mundo É agora Expectativa total Olha isso Três novos jogadores Apresentados Cristiano Ronaldo É do timão Está assinando o contrato Cristiano Ronaldo E Messi Coisa de louco Corinthians O time bilionário O time mais rico Do mundo Contrata Quem falou Que não daria Para contratar Esses dois jogadores Juntos Alexandro e Pedro Jeromel Aceitou nossas propostas E nós vamos fechar Nosso ciclo De transferências Está aí o time montado Roberto Firmino Cristiano Ronaldo Leonel Messi William Paulinho Fabinho Fagner Pedro Jeromel Dedé Alexandro E Neto No ataque Esse é o time titular Com Wagner Love Paolo Guerreiro E Malcom Na reserva O Tevez não aceitou Vir Para o nosso time Nós ficamos Com o orçamento De transferência De 21 milhões Em caixa E com o de salário 39 milhões E nós vamos enfrentar O Fluminense Nós estamos com 2x0 Na Copa do Brasil E nós estamos jogando Em casa E vamos com tudo Olha que lindo A torcida gritando Timão Eô Olha que lindo Chegando na arena Olha isso Rapaz É coisa emocionante A torcida Olha que lindo De ver Olha o Messi Vestindo o manto Olha o Messi Aqui Tem um bando De louco Rapaz Messi Cristiano Ronaldo Junto É o time Bilionário Que gastou 2 bilhões De reais Nesse time Um clube Que foi vendido Para um bilionário Que isso é muito lindo Cara Tá aí O Neto Alexandro Dedé Pedro Jeromel Fagner Fabinho Paulinho Lionel Messi Willian Firmino E Cristiano Ronaldo Olha o som Olha o som da torcida Escute o som da torcida Olha essa nuvem de fumaça E vai rolar a pelota A vaga A vaga tá na mão Vamos Corinthians E rolou A bola Pega ele Boa Jeromel Volta pro goleiro Olha esse Cristiano Vamos lá Robozão Já dominou Firmino Passou Cristiano Ronaldo Na frente É agora time Primeiro contra-ataque Porra Cortou pra trás Cruzou Alexandro Tira O zagueiro Vambora Vambora Ganhou na cabeça Aí Vamos lá Dedézão Vamos lá Dedé é o mito Dedé é o mito Que isso Querido Cristiano Ronaldo Vambora time Cruza na área Que isso Ele tá gibrando muito Cruzou Cabeceou Ferreiro Willian Chutou a cabeça Pra fora Pelas Barbas Do profeta Não é Possível Que isso Vambora time Lá na frente Robozão Faz um dois Com o Firmino É agora time É o contra-ataque Fulminante Acabou Juiz Bandido No contra-ataque De gol Ele acabou Não acredito É Agora o Firmino O jogo Cristiano Ronaldo E agora E agora time E agora Tem que passar Alexandro Tem que passar Isso ali Boa garoto Opa Messi lançou aqui Pro Cristiano Ronaldo Matou na coxa Puxou Ih que lindo Fez um dois É agora É agora Cruzou Rasteiro Que isso Golaço 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 Envolvendo o Fluminense Esse time É o time Mais forte Do planeta E a torcida Vai loucura Aqui tem um bando De loucos Louco Portinho Corinthians Olha que lindo Que jogado O Firmino O Firmino Tá jogando O Filho Tá lá A classificação Tá encaminhada Time Que isso O time Que isso É só alegria Não vai ter substituição Pega ali Pegou Chutou Pra fora Que isso Moleque Pra fora Vambora Time Tô substituindo Dois jogadores Aí Pra entrar O Paolo Guerreiro E o Malcom Vai sair O Firmino E vai sair Também O William Vamos lá Vamos lá Oitenta Vamos ver se a bola Sai Pra ele poder Troquer Isso Não dá Esse mole Jogou pro robozão Aqui Vambora pro Firmino Última jogada dele É agora Lançou Lionel Messi Vai chegar com tudo O zagueiro chegou Lionel Messi Tá cansado A bola vai sair Pra entrar Dos dois jogadores Aí Precisa nada Boa Jeromel Lançou na frente É agora Vamos Malco Vamos Malco Faz o seu Malco Demorou muito Pra dominar a bola Que que é isso Eu não acredito Rolou aqui Beleza Tô Espalmou Vamos Cristiano Ronaldo Que isso Deixou a bola passar Vambora Boa Lançou Cruzou Chutou Guardou Gol Paolo Paolo Passou, fechou o cachorro, que isso, ainda tem substituição, não dá mais, Flusão, não dá mais, Flusão, aqui é o Coringão, aqui é o Coringão, acabou, melhor jogador em campo, Lionel Messi, junto com Cristiano Ronaldo, galera, é o seguinte, quem tá assistindo o vídeo até aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa série, beleza, se inscreve no canal se não for inscrito, tomo junto aí, rapaziada, Amanhã tem mais, fui!